Música Maçons progressistas pela democracia Décima primeira carta ao povo brasileiro Lula ou a barbárie? Maçonaria é transformação Liberdade, igualdade e fraternidade Ao constituirmos nosso grupo Maçons pela democracia Deixamos claro que não falamos em nome de nenhuma loja Ou potência maçônica determinada Por atuarmos de forma decisiva Para consolidar o Estado e a nação brasileira Com consciência de cidadãos E responsabilidade de pertencer à maçonaria Precisamos nos impor Diante da situação terrível que está ocorrendo em nosso Brasil Em manifestos anteriores deixamos claro Não temos apenas diferenças políticas Com quem defende o racismo A tortura, a ditadura e a matança Nossas principais diferenças são de caráter O ódio se tornou o pão de cada dia De uma facção política Que está no poder E defende o aumento da desigualdade social Do fundamentalismo religioso Da ignorância e da desinformação Como se fossem a grande solução Para os nossos graves problemas Para tal, pessoas são cuidadosamente escolhidas Para ocupar áreas sensíveis Como a educação, os direitos humanos E as relações exteriores Que são verdadeiras aberrações mentais Não se sabe de nascença Ou vítimas de processos psíquicos Que lhe suprimiram a capacidade de raciocinar Como seres humanos Não se trata de engano na escalação O objetivo é atacar os pilares Da identidade de uma nação Humilhando os que ainda fazem o possível Para conservá-la Enquanto isso Relações espúrias com grupos de bandidos armados Ocorrem nos ambientes palacianos Na costumeira colaboração Entre bandos de acelerados Retiram-se delegados da Polícia Federal Que investigam os casos sensíveis Quando eles começam a chegar Perto da quadrilha do poder Se assim não for suficiente Decreta-se o sigilo de 100 anos Como se documentos secretos fossem Isso aconteceu com as rachadinhas Com Marielle Franco Os pastores do Ministério da Educação As propinas vinculadas As vacinas contra a Covid-19 As compras de cloroquina E tantos outros absurdos mais Em todas as nossas manifestações Enfatizamos que essas condutas São incompatíveis com os preceitos maçônicos Censurando ainda quem veste suas alfaias Para apoiar a COJA que ilude Os desavisados que essa seria Uma posição na missionaria Em nome de um pretenso combate à corrupção Chegou-se a defender Algumas de suas frequentes Atitudes Que atingiram patamares De verdadeiras aberrações jurídicas e morais Em algumas lojas Irmãos foram questionados Por suas posições Autenticamente maçônicas De sustar ou proibir os escalabros praticados Toda essa situação de anomia no Brasil Com a quebra de valores Referências Quando boa parte do povo Já não tem certeza de nada O que é certo ou errado Legítimo ou ilegítimo Verdadeiro ou falso Faz com que poucos fiquem imunes ao provérbio Diga-me com quem andas E eu direi quem tu és Assim, parte dessa quadrilha Que mistura Fundamentalismo religioso Com ignorância política E histórica Leva aos veículos de comunicação A acusação ridícula De que a maçonaria pratica Satanismo Em suas sessões E outras asneiras semelhantes Embora seja essa Uma quesilha interna As partes desenvolvidas da quadrilha Com o habitual baixo nível Divulgão isso ao repúblico Cujo interesse pelo assunto Varia na razão inversa Do conhecimento político Histórico E religioso Em relação a moral e os bons costumes O atual chefe da nação Infringe ambos de forma vergonhosa Em novembro de 2003 Ele disse à deputada Maria do Rosário Que só não estuprava Porque ela não merecia Onze anos depois Repetiu a mesma declaração Afirmando na tribuna Da Câmara Federal Que a deputada Maria do Rosário Não merecia ser estupada Porque além de ser muito feia Ela não fazia o seu tipo O inominável Contou também Durante uma entrevista Ao jornal Che New York Times Em 2016 Que só não comeu Carne humana De um indígena Porque ninguém quis ir Junto com ele Durante o discurso Na esplanada dos ministérios Em Brasília Na comemoração do bicentenário Da independência A maior autoridade do país Puxou um coro de Embrochável Palavra chula Que aliás Já repetiu inúmeras vezes Inclusive na presença de crianças Na sua recente Asquerosa declaração Ao podcast Collab Em 12 de setembro de 2022 O mais alto mandatário Confessou seu deplorável procedimento A se encontrar com algumas adolescentes Venezuelanas Em uma comunidade do Distrito Federal Nos seguintes termos Aspas Eu estava em São Sebastião Em Brasília A moto lá Tinha mais um pessoal comigo Da segurança Daí parei numa esquina Tirei o capacete Daí olhei para trás Tinha uma Umas Duas Três Meninas bonitinhas De uns 14 15 anos de idade Me chamou a atenção Menina bonitinha Sábado Né? Eu desci da moto Posso entrar? Entrei Tinha umas 15 meninas Nessa faixa etária Estavam fazendo cabelo Venezuelanas Estavam se arrumando Pra quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Pra fazer programa Fecha aspas É inacreditável Que nosso país Tenha atingido Níveis tão baixos De dirigentes Tão repugnantes Como os atuais Assim a maçonaria Se vê Na contingência De oferecer Explicações Que não deve Sobre atos Que não praticou A pessoas Que não merecem A explicação A verdadeira imprensa Antes de divulgar algo Deve pesquisar A verdade Dos fatos Analisar A origem deles E os interesses Envolvidos Em afirmações Levianas Registramos A posição correta E verdadeiramente Maçônica Dos dirigentes Das potências Maçônicas Regulares Do Brasil Que através De bem redigidos Comunicados Censuram A participação De maçons Paramentados Em eventos Pedindo a eliminação Do poder judiciário Legislativo Em março De 2020 Por exemplo Foi publicada Uma nota conjunta Da qual destacamos Os seguintes trechos Aspas A maçonaria Universal E secular Vem ao longo Dos anos Exercendo Seu papel De transformação E equilíbrio Na sociedade Para que todos Alcancem A felicidade Destarte Ela enquanto Instituição Não pode E não deve Se submeter A nenhuma Orde política Partidária Ou de governo Ou atos Que possam Implicar Na sua Desmoralização E perda Da credibilidade A maçonaria Não pode Ser instrumentalizada Enquanto parte Integrante Da sublime Ordem As potências Das grandes lojas Dos grandes orientes Independentes Institucionalmente Não organizam E nem participam De eventos Que possam Ser questionáveis Como passíveis De ferir Os conceitos democráticos Logo É na democracia Que aprendemos A conviver Com as oposições E antagonismos E é da onde Se respeita Os pensamentos As crenças Diferentes E a diversidade Somos Uma instituição Cuja liberdade É uma das suas Tríades Jamais opressora Por isso Não admitimos A ditadura A tirania Os regimes Absolutistas Os preconceitos Não convivemos Com corruptos Ou conspiradores Portanto Cada maçom É um cidadão Livre Que pode E deve atuar Segundo suas convicções Preservando O necessário Equilíbrio E discernimento A fim De que se busquem Soluções Para toda a sociedade Sem fomentar Quaisquer Disenções Ou divergências Que possam levar A divisionismo Em geral Fecha aspas Todas as organizações De reuniões E eventos Que trouxeram Para o interior De nossos tempos Desapontamento Quebra de imagem E vergonha Que tanto mal Tem causado A instituição Maçônica E ao Brasil Devem no mínimo Um pedido de desculpas A maçonaria E ao povo brasileiro Por oportuno Reiteramos os termos Da décima carta Ao povo brasileiro Quando declaramos Nossa posição De apoio A candidatura Do ex-presidente Lula Como a única Que reúne Pelas condições Para deter O projeto De implantação De uma ditadura Nazifascista Integralista Defendida abertamente No Brasil Pelo outro candidato Essa partidarização Da qual sempre fugimos Nesses documentos Se deve A situação extrema Que estamos vivendo Independente Da ideologia Que possamos defender Essa é atualmente A única solução Que vislumbramos Para uma saída Ainda pacífica Sem maiores sacrifícios Para o povo brasileiro Os maçons E seus familiares Foram Tantos pelos nazistas Alemães Quanto pelos fascistas Italianos Presos E eliminados A você Brasileiro e brasileiro Que deseja livrar o Brasil Dessa torrente De golpismo Que estamos enfrentando Desde 2016 E culminou com a ascensão Do inominável É que clamamos Do seu voto Contra a barbárie Pela democracia Evitando voto Nuno em branco E Lula presidente Rio de Janeiro 21 de outubro De 2022 Mações progressistas Pela democracia Subscrevem A décima primeira carta Dos maçons progressistas Pela democracia Em 22 de outubro de 2022 Pela ordem alfabética Os irmãos Alessandre Franco de Moraes Álvaro Leite de Peixoto Almir Mustafa Salé André Cantuária Antônio Silva Carmen Del Valle Cristiano Galvão Padre Daniel Lopes Davi Carneiro Dêner Fabrício Diego Mota Dulce Inês Insfran Edivaldo Amorim Farias Emanuel Cancela Emanuel Costa Júnior Emanuel Rego Antônio Gomes Eugênio Gomes Everaldo Costa Fábio Martins Dodo Fernando Alves Fernão Dias Flávio Watson Flauzino Antunes Francinaldo Fantonelli Francisco Soriano Jorge Torres Gilberto Palmares Gilson Gomes Glauco Caixeiro Glauco Caixeiro Guaraci Correia Porto Guilherme Aires Igor Santa Cruz João Custódio João Custódio João Vaz José Amaral de Brito Juca Ribeiro Marcelo Almanza Lamartine Veiga Marcos Fregate Marimbondo Vinagre Maro Avelino Neemias Freire Paulo Vicente Rafael Baioto Rafael Pereira Renato Lopes Rodrigo Medina Zagni Sebastião Calvé Sebastião Teles Filho Sérgio Abade Sérgio Barone Nandir Gonçalves Nandir Gonçalves Júnior Vinicius Branco Wagner Roque e outros